Eu Tentei Ficar Com Você Agora Vem Se Arrepender Se Você Não Me Amava Porque Me Machucou Se Me Amava Você Foi Me Trair Por Que? Vai Daqui Eu Não Vou Negar Que Eu Te Amo Você Nerece O Meu Abandono O Que Eu Mais Queria Era Ficar Contigo Mas Você Deixou Meu Paração Partido E Agora Vem Pintada De Ouro Eu Te Quero Eu Não Vou Ser Te Pena De Te Ver Sofrendo Você Vai Sentir A Dor Que Eu Tô Sentindo E Vai Se Arrepender De Vacilar Alô Dona Sassá Alô Delvone Alô Seu Ricardo, Um Abraço Família São Pedro, Aí Alô Vivo Eu Tentei Ficar Com Você Eu Tentei Ficar Com Você Eu Lutei, Insisti, Pensisti Mas Você Só Brincou E Sempre Me Levou Na Brincadeira E Preferiu A Vida De Solteira A Vida De Balada Vida De Revoada Agora Vem Se Arrepender Se Você Não Me Amava Se Me Amava Você Foi Me Trair Por Que? Eu Não Vou Negar Que Eu Te Amo Mas Você Merece O Meu Abandono O Que Eu Mais Queria Era Ficar Contigo Mas Você Deixou Meu Paração Partido E Agora Nem Pintada De Ouro Eu Te Quero Eu Não Vou Ser Te Pena De Te Ver Sofrendo Você Vai Se Tirando Do Que Eu Tô Sentindo E Vai Se Arrepender De Parcelar Divórcio Alô Palim de Cuca, PFF Dona Alessandro, Beijo Grande